Eu vou jogar, você vai me cantar, e da sua volta se vai me ver e se deixou o campo, se vai no seu cabelo, e te fazé me oferecer. Eu vou jogar, e se acelerar minha coisa, e da sua volta se vai me ver, olha que ninguém vai levar no clube, espera a senhora, olha lá. E me deu a que eu sei, mas vai é você se vai me ver. Agora mais sucesso E vai achando que é fácil Pra viver quando Esse Deus é um grande amor E vai achando que é fácil Trocar o meu peixe E o de outra pessoa Quando a salva de bater Você vai chorar e beber Vai ligar E além do amor Quero ver a mulher cantando comigo assim, ó Eu vou falar Que não quer que é só Vai lá que te amei Não te amarei só Não vai ver mais parede Não vai com o fundo Você vai ouvir o meu te amo Com o segundo Eu vou falar Que não é bem Pegando o sarco Vai lá que te amei Não vai com o fundo Vai lá que te amei Não vai com o fundo Você vai ouvir o meu te amo Com o segundo Com o segundo Vamos lá. 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 Vamos lá.